Essa iconografia da imagem é importante que a gente conheça justamente para poder até venerar melhor, conhecer mais, para amar melhor. E também tem um detalhe interessante. A imagem de Nossa Senhora ficou desnuda durante muito tempo desse jeito. Depois colocaram uma base de prata para ela ficar mais alta, que os devotos reclamavam que não conseguiam ver. É por isso que ela tem a base de prata. E no ano de 1888, 6 de novembro de 1888, a princesa Bel, herdeira do trono do Brasil, estéreo, casada já há muitos anos, não conseguia gerar filhos, que seriam os herdeiros do trono do Brasil. O trono do Brasil estava ameaçado. Ela vai até Aparecida e faz uma promessa à Nossa Senhora, pedindo a graça de ser mãe. E a princesa Bel, num prazo, num período de quatro anos, ela gerou três filhos, Dom Antônio, Dom Filipe e Dom José. São os três filhos da princesa Bel que nascerão. E a princesa Bel, então, manda bordar um manto com as próprias joias dela. A princesa Bel desfez várias joias, colares, brincos dela. Ela mandou bordar um manto e mandou revestir um manto bonitinho, como o manto de uma rainha. E, como era costume na época, os reis, cada rei que era coroado, mandava fazer uma coroa diferente. Não se usava, geralmente, a mesma coroa, para criar até uma certa identidade. E a princesa Bel, como o pai dela, Dom Pedro II, ainda era vivo, ela não fez a coroa dela. Ela fez o desenho, mas não tinha mandado confeccionar. E ela mandou, então, o Ourives, que havia feito o desenho da coroa dela, diminuir esse desenho e fazer uma réplica da coroa, que seria usada pela própria princesa Bel, em miniatura. E ela ofertou esta coroa à Nossa Senhora. E aí, aliás, eu errei o ano. Eu falei 1888, foi 1887 que ela fez isso. No ano de 1888, a princesa Bel vai abolir a escravidão no Brasil. E aí é interessante, né, que abolindo a escravidão, o próprio Papa, na época, deu à princesa Bel a rosa de ouro, que o Papa só dava para monarcas, para reis e rainhas, que fazem, assim, um grande trabalho, que se doam muito pelo seu povo. A rosa de ouro, ela serve para isso. A princesa Bel ganha a rosa de ouro e manda para a Aparecida, ela vai até a Aparecida pessoalmente e entrega a sua coroa à Nossa Senhora. E por que ela entrega a coroa à Nossa Senhora? Tem um caráter muito simbólico essa coroa. A maçonaria, quando a princesa Bel aboliu a escravidão, os maçons eram os fazendeiros aqui do Brasil, donos das maiores fazendas, e eles perderam a mão de obra dos escravos, a mão de obra gratuita que eles tinham. E os maçons disseram à princesa Bel, Sua majestade se arrependerá do que fez, dando liberdade aos negros, porque a senhora não há de se sentar no trono do Brasil. E a princesa Bel vai responder, né, Pela libertação dos negros, se mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria. E se eu não governar o Brasil, eu já sei quem há de governar. Em Aparecida, quando a princesa Bel deixa a coroa, ela deixa um bilhete, dizendo à Nossa Senhora, né, esse bilhete eu tive a oportunidade de ver, esse bilhete mais de uma vez, né, fica guardado no arquivo da vasílica, e está escrito nestas palavras, né, E de fato, anos mais tarde, o Papa Pio X vai proclamar Nossa Senhora Aparecida, como imperatriz do Brasil e defensora perpétua do povo brasileiro. Enquanto Nossa Senhora reinar sobre nós, o mal do comunismo, o mal das ideologias que ofendem a família, que ofendem a vida, que defendem o aborto, que defendem tantas coisas que são contrárias àquilo que é a lei do Evangelho, não há de triunfar no Brasil. E aí não vai ser um partido político, não vai ser PT, não vai ser nenhum partido socialista que vai dobrar o Brasil, porque o Brasil, ele é governado perpetuamente por aquela que foi coroada. O trono do Brasil foi dado à Nossa Senhora. Cabe a nós hoje, né, de um modo especial, darmos à Nossa Senhora também o trono dos nossos corações, para que Nossa Senhora reine também sobre os nossos corações. E nós pedimos então, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.